Meu cadeiro da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho. A BULOSTA VEGA! A BULOSTA VEGA! É aqui. Deixa eu só mostrar o meu ET que eu tenho em casa. O meu ET! Olha que fofo! Puta que pariu! Caralho! E é isso. Caralho, eu to ET no final. Eu coloquei na live, acho que tu vai aparecer daqui a pouco. Ah, é o teu bulldog. Aqui, sobe aqui. Mãe de perto. Olha, o que eu to vendo é ali na frente. Vem pra cá, porque aqui tem um espelho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Ah, não. É sério que tu falou isso? Eu vou te dar uma ideia. É eu. Cara, não foi porque eu quis, foi porque ele falou... Usa o reflexo do espelho e usa a lanterna. Entendi. Usar o reflexo do espelho, Vitor. Como é que faz isso? Ah, entendi. O espelho que tá na parede ali, eu acho. Entendi. Volta, 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 volta como tá chegando. Tô vendo eu nada aqui, tá tudo preto. Caralho, como é que tu botou o brilho nesse jogo, velho? Eu sei, velho. Tá normal. Pra mim tá tudo preto aqui, velho. Ah, e tu preto também, né? Tô perdido aqui, velho. Eu sei que o bicho começou a grunir aí. Taca a porra. Poucas ideias, já sai de perto. É porque eu abri a porta, meu irmão. Vai tá... Tu decorou o caminho de volta? Rapaz, velho. Sai daí. Vem cá. Cara, eu tô vendo nada, velho. Fica aqui. Vem cá, vem cá. Ai, não. Vem cá. Vem cá. Ei. Eita puta, eu tava aqui, velho. Não sei onde é que esse cara tá, não, velho. Esse cara é novo. Pega essa merda aí, velho. Deixa eu só primeiro ver o que tá rolando. É, Fábio. Tem outro cara ali, velho. E aí? Onde a gente abriu... Onde eu abri a porta tem um velho, pô. Quando eu liguei a luz ele veio filibrado. É pra usar o reflexo do espelho ali. Sim, pô. Só sei disso. Eita, o cavo tá aqui, velho. É claro que você pegou essa merda enquanto eu tava andando, filha da puta. Eu achei que eu pudesse sair do canto, corno. Pega essa pica aí, meu irmão. É pra pegar ou não é pra pegar? Pegue. Se abaixa. Eu tô abaixado, corno, filho de puta. Fala abaixa, amigo. Vai ter que fazer outro itinerário aqui, velho. Calma. Tomou no cu já. Pelo berreiro dele, ele tomou no cu já. Pega aí o negócio. Deixa eu entender como é que a gente vai ter que fazer isso aqui. Entendeu. Pela décima vez você entendeu. Entendeu. Não, agora é de lei. Agora é de rocha. Acho que eu dei o problema aqui, ó. Me responda como você fez isso. Felipe! Eu acho que eu tava em pé. Pois é, né, velho. Vai, Fábio. Pega aí o bicho. Eu tava em pé, amigo. Pega o bicho. Fábio. Fábio, você vai falar o seguinte. Vem cá, Fábio. Você tá onde? Eu tô aqui no começo. Onde tá o espelho? Ah, aquele ali. Aqui, né? Meu Deus, esse cara. Vai, pega o bicho aí. Ainda falou o seguinte. Você vai me guiar. O futuro depende de você agora, Fábio. Vai, pega o espelho. Se abaixa. Eu vou ligar no escuro. Se abaixa. Oxi. O Moreno tá ignorando, né? Caralho, Zitrão. Essa foi longe demais, velho. Filiado. Filho da puta, né, Filipe, esse bicho? Se abaixa, se abaixa. Tá abaixado, tá abaixado, tá abaixado. Tô, paralho. Paralho. Olhe pra ele. Olhe pra ele. Olhe pra ele. Olhe pro espelho e me diga. Calma, calma. Quando ele estiver olhando pra o outro lado, você me avisa. Enquanto ele estiver olhando pra o... Isso. Fudeu. Pra parede é o momento que eu posso ir. Beleza? Quando ele olha pro outro lado, eu não posso. Entender. Parede. Saí. Pro outro lado. Calma, 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 calma. Agora tomamos no cu aqui. Parede. Calma, Fábio. Calma, Fábio. Eu já saí daí já, Fábio. Já? Agora eu tenho que ir. Agora a malícia é outro canto. Fábio, fica aí, fica aí. Ele tá olhando pra lá. Pode ir indo, pode ir vindo. Quando chegar na esquina, você para. Porque ele tá olhando pra esquina agora. Tá. Ele tá olhando pra parede. Ele me viu onde? É, ele viu indo pra negócio. Quando chegar... Chega na esquina e pare. Já entendi como é que é o negócio. Na verdade... Eu já entendi. Pega esta pomba de novo. Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. É, eu vou conseguir olhar pelo reflexo do menino aqui, viado. Ah, aqui é um espelho, né? Ih, é... Meu Deus, ele percebeu isso aqui agora. É porque tava escuro, viado. Não consigo ver nada, não. Vai. Olhe pro negócio. Deixa eu pegar aqui, porra. Vai. Sai. Ele tá olhando pra parede. Agora ele vai olhar pro outro lado, beleza? Quando ele olhar pra parede de novo me avisa. Já, vai. Show. Passei. Certo. Vai pra esquina. Vai pra esquina. Parede, vai. E aí? Agora é esse aqui, ó. Tá vendo ali o homem? Ah, pô. Que é isso, hein? Rapaz, reclama não. Caralho, o bicho é uma ligeireza que ele vira, né, velho? É, pô. É no passinho do Romano. Tá conseguindo ver ali, hein? Pô. Pra que lazer? Ih, eu lacei! Ele demora... Ele demora 5 segundos em cada porção, velho. É, 5 segundos. Pera aí, pô. Deixa eu pensar aqui. Calma, 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 calma. É. É, quando ele olhar pra parede, você me avisa, né, viado? Pra parede, é? Mas deixa eu passar. Vai mais pra frente. Sai daí, cê tá me entrapalhando, corno. Caralho, tô gordacinha. Quando for ok, ok, viu? Ok. Esse ok eu não sinto infirmeza, não. Tá. Ok. Show. Passei. Calma. Cê tá vendo a espelho? Pera aí, amigo. Calma, que também não é bagunçado, não. Eu tenho que ir pra onde que eu não sei? Eu sei, amigo. Eu tenho que achar ele aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Fica... Fica... Fica quietinho aí. Quando eu falar ok, você vai. Ok? Tá. Cadê tu, viado? Aqui, amigo. Aqui, ó. Fica aí, fica aí. Fica bem aí. Fica bem aí. Calma, 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 calma. Se abrir a porta, o homem vai se ligar. Tem um caminho ali, ó. Volta pra cá. Volta pra cá. Sobe aqui. Sai daqui. Esse caminho aqui, ó. Pelos encanamentos do Cachelo. Vou me encontrar com o Godofredo. Vale, o Godofredo. Fudeu. Oxe. O fogo tá pegando ali. A gente vai ter que ligar o fogo. Ah, entendi. Dá pra ir não, né? Dá não, amigo. Tá doido? Tem que ligar o fogo. Acho que aguenta, pô. Foguinho até ali só. É, até ali só um caralho. Quer ir não? No lugar da mulher? Cala escuro da peste, meu irmão. Ah, foi só a porta que abriu. Sujo da peste. Calma, viado. Medo da peste. Apaga a luz, filho de uma puta. Eu pulei sem querer, viado. Foi mal. HLB. Boa noite. Vai. Se abaixa. Me guia. Você é meu guia espiritual, Fábio. Para ele. Vamos falar por ok? Tá. Ok. Pronto. E aí, Rômulo? Não lembro de você, filho da puta. Calma. Ok. Foi mal, viado. Eu confundi a parede. Tu confundi a parede. Filha da puta, velho. Eu confundi a posição. Vamos lá. Que desgraça. Ok, Google. Só para o telefone, Bebelan. Só para o telefone dos caras ficarem zoados. Saia da frente, meu amigo. Saia daí. Vamos lá pra frente. Deixa eu ver. Pera aí que eu pedi sushi. Até agora não tá nada não. Pera aí, pô. O que que tá acontecendo aqui? Pedido confirmado na unidade do boneco. Preparou e tal. Ok. Caralho. Caralho. Os caras já tá trazendo aquilo. Eu tô com fome, velho. Pera aí, pô. Tô chegando lá na divisa. Cheguei. Me para. Tá ok. Pera aí. Ok. Agora sim, pô. Fica tranquilo. Vai na quina e você me avisa. Tô na quina. Ok. Ok. Depende de você, viu, amigo? Aham. Ok. Já saí de lá. O bicho é ligeiro. Virado da desgraça. Fica calmo que eu vou lhe guiar pro caminho do sucesso. Ok. Passei. Passei. E aqui, hein? Cara. Vai riscar mesmo, velho. Tem que se fazer. Vai, se tu gritar a gente vê. Tranquilo, tá vendo aí? Eita! O homem aí, ó. O homem já tava como? O homem já tava chegando, porra. Eu acho que quando eu... Dá pra passar abaixado, viado. Passei correndo, aí o cara ouviu. Ele foi averiguar. Tá. Vai. Chegar na esquina, cê avisa. Tô na quina. Ok. Ok. Pode sair daí, viu, filho. Você não falou nada ou coisa, filho? Eu passei, né? Eu falei, tô na quina, você falou o quê? Tô ok. Tô na quina aqui. Ok. Caralho, já? Se chama gameplay, meu irmão. Ah, vamos lá, peraí, viu? Tá na quina aí? Tô. Ok. Calma, na próxima. Ok. Tô aqui na quina, já. Ok. Tô mais organizado, pô. É, bicho, aqui. Tô não, Maurício. Deve ser aí. Caralho, deu só umas quedinhas de frame, Mauricião. Não tem nada de doideira, não. Esse fogo aqui é só pra encher. É só pra você ficar, caralho. Que doideira. Fica bem, fica bem, fica bem, fica bem. Peraí, peraí. Moreno tá aí, velho. Tem calma. É, ele tá ali, ó. Já entendi ali. Ali tem um espelho que a gente vai ter que olhar pra aquele espelho lá, velho. Meu Deus do céu, velho. Caralho. Um lugar do inferno. Em vez desse bicho brigar com o bicho, né, velho? Vai. Vai, meu irmão. Eu entendi, Artórias. Tô na quina. Tá. Oxe, o que você foi? Foi mal, eu pensei que ia dar tudo certo, tá ligado? Tipo, ficar no timing. Entendi. Ok, Google. Vai, se abaixa, corno. Já tá lá? Olá, Job. Ok. Calma, amigo. Tô aqui agora. Pau no cu. Ok. Tu não foi não, né, velho? Eu fui, pô. Foi mal, eu esqueci. De lhe informar. Tô na quina. Ok. Agora apareceu, Job. Agora apareceu, Job. Daqui a pouco eu passo o seu sub. Fica tranquilo, meu cu. Rapideco. Ok. Calma, viado. Ok. Esse é meu amigo, boa menina. Ok. Esse é meu amigo, boa menina. Tem um caba segurando vela ali. Fim da peste, meu irmão. Que peste que a gente vai pra lá que o caba bota a cara e ele tá vendo a gente, hein? E o outro caminho era o quê? O parapeito ali, hein? Meu irmão, foda é chegar ali, balão. Agora sei você, meu gostoso. Tô no caminho lá, aquela porta que a gente abriu pra quê? Isso. É, sei lá. Ali não passa, não. Puta que pariu, nasceu, caralho. Puta que pariu. Puta que pariu. Boa aleluia, caralho. Meu querido Jobverson, nove meses. Quem nasce hoje se chama Fábio Luiz. Obrigado pelo seu nono mês. Obrigado, velho. Não, eu não falei isso não, Tico. Vai se fuder. Obrigado, seu gay. Tamo junto. Deixa eu falar pro meu menino. Jobverson. Vamos lá. Um, dois, três e... Tô na quina. Já tô na quina. Ok. Ele quer cantar. Aldo. Cadê? Aldo, seu nome tá faltando algum ingrediente, hein, velho? Tá na quina? Tô. Ok. Eu fui sem... Eu fui sem esperar, velho, foi mal. Eu faço uma puta play foda sozinho, velho. Sem depender do lástima. Eu fiz uma vitícia agora, velho, foi mal. Vitícia é teu cu, pau no cu. Entra a gente pra cá. Fudeu. Cê andou, né, velho? Como pra ele ver o ignorante? Peraí, pô. Já foi? Calma. Fica aí. Boa noite, Renan. Tem que ter pra quem é subcorno. Um, dois, três e tô na quina. Ok. Tô na quina. Ok. Tô na quina. Eu tô dentro, velho. Enquanto você imaginou, eu tô litorando. É, vou que morresse. Filha da puta. Vai, corre. Calma, Fábio. Calma, aquele aqui me enganou. Ok. Eu gosto de você, Aldo. A gente tem que cobrar as pessoas. Tem essa porta aqui que sai pra lá, não? Não é pra aqui, não? Será? Cara, isso aí, não. Não foi essa porta que a gente abriu naquela hora, porra? Não tem nada aqui, né, velho? Tem um cibiter aqui, velho. Ah, eu acho que a gente vai ter que olhar o espelho daqui. Será? Peraí. Tem espelho aí, é? Tem não, pô. Não tem nada, velho. Esse é o problema. Eu vou pra lá, vê se você consegue me ver dali. Peraí. Tá. E, gente, e aí, gay? O lance é isso aqui, Fábio, ó. Tem um espelho ali, tá ligado? Só que, do mesmo jeito que tem um espelho ali... Tem um cara de vigia, porra, ali. Se ligou? Tô vendo pela tua live aqui. E ele não tira a mão da vela. Se tu pisar, ele vê? É, pô. Se eu sair daqui, ele vê. Tô vendo porra de espelho, não. Deixa eu fazer uma play aqui. pro sambar e trazer ele pro fogo. É tu que tá aqui, Fábio? Eu tô no quarto ainda. Tô indo pra agora, pros canos. E aí? Fica aí, fica aí. Fica aí que vai ter play. Pode não, pode não, Cleidson. Ele tem que ir pelo espelho também aqui. Vê, pô. Pensei que ele ia pegar fogo. Ele ia pegar fogo. Ah, entendi. Agora sou eu e você, meu gostoso. A gente não pega e imagina um enviado do satã. Tá doido, hein? Meu menino Arthur, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu sub. Eita, porra. Calma, obrigado, velho. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar água aqui. Agora sou eu e você, meu gostoso. Uma laranjada pro nosso querido Arthur. Obrigado. Ovelhão, obrigado pelo seu maravilhoso quinto mês. Uma chuva lá pro Arthur. Uma laranjada pro Arthur. Uma chuva lá pro ovelha. Obrigado, ovelha. Satisfação, velho. Obrigado, gays. Fala aí, streamer trans. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Vou até estudar o mapa, né? Enquanto esse... Enquanto a criatura é lastimável. Tá ali. Se não estudar o mapa, fodeu. O que foi que houve, Arthur? Falei com você? Deu pra você querer. Falei isso aqui, ó. Falei isso aqui, ó. Mas o lance, velho, é que quando o cara a gente vem pra cá... Tá confusão da... E aí? O velho... O velho... Cara, o velho do espelho, ele tá aqui, pô. Olhando o... O lance. Deixa eu ver onde a parte que a gente tá indo. A gente chega aqui. É. Aí o velho do espelho tá aqui. Aí aqui não tem porra nenhuma. A gente vai ter que dar o bait nele que nem naquela vez, pô. Aí eu vou abrir a porta ali. Caralho, essa fase é grande pra cacete, velho. Vai tomar no cu. Eu vou ter aqui pra ver também como é que é a situação. É doido, velho. A gente vai ter que vir por aqui, é? Tem uma adega... Caralho, vai ter que vir por fora aqui, é? Ih, apei, mim. Confusão, velho. Moleca, vale confusão só pra achar grande, meu irmão. É isso aí. E essa porra aqui fechada? Não, essa aí... Tem um botão aqui, Fábio, ó. Aqui, ó. Double G! Moleque! Ah, pois deu certinho. Esse botão abre a porta lá, tá ligado? Negócio do cão. Agora o foda é... Acho que eu vou ter que baitar o cara com a luz assim, ó. Já entendi, vamo lá, vamo lá, vamo lá. É, na dica de fato manda isso, né? Usar reflexo espelho na terra. Eita! Ok. Put! O que foi isso? Rapaz, eu peguei fogo, o negócio tinha saído. Você tava pisando no... No botão? Tava. É, mas pega aí, vai. Ah, será que o botão é pra ele cair lá e queimar no fogo do inferno? Será que eu tenho que ir pra lá? Entendeu? Não, mas pega ali na casa do caralho já, né, velho? Vem cá. Por que é, pô? Por que não tem como eu ir pra lá? Não tem onde eu me esconder, tá ligado? A gente vai. Pare ele já, vô. Qual é a palavra mágica, Fábio? Ok. Coisa bonita. Pega o puto, obrigado pelos meus espaços. Já os alertas, fiquem tranquilos, ok? Tô aqui já. Calma. Ok. Sim. Não é pra ir pra aquela porra agora não? Tipo esse aqui? Ih, tu, ele tá aqui. É claro, né, velho? Que ele tá aí. Esqueci. Vem, Fábio. Não, não, não fica aí. Bora, Fábio. Ah, velho. Não, fica aí. Você é lento. Ok. Qual é que tem um botão, velho? Tem uma flor aqui, viada. Pega aí. Eu tô com a porra do negócio da mão. Pega não. Não consegui porque o velho tá com a porra ali. Ele tá... Ele tá vigiando. Tô na correrião, Fábio. E... vc... E... Organo, boa noite, pt'a. Fábio, vem cá. Vamos ter que bolar... Bolar uma estratégia aqui. Vem cá. Ah, Floki, pega logo Peguei Isso aqui caiu, foi? Tá, aqui você vai ter que ruxar pra cá Correndo Pisa aí, pisa aí Pisa lá, o bicho abre o sapão lá Show, show, volta aí, vai Show, fica aí, não sai daí não Ah, de onde? De onde você tá? Ah, beleza Eu não sei, eu saio de um botão lá, caso você esteja no botão Não tem outra coisa pra se fazer, não Quando eu piso no botão, ele abre o fogo, é? É Mas aí eu teria que beitar o cara, velho Então, é só você meter o flashlight no espelho, pô Eu já fiz, pô Eu já fiz Tipo Ele tá aqui, ele consegue ver o corredor Será que a nobeita é por essa janela não aqui, ó? Qual? Janela aqui, né? Mas não é pra lá, né? Ah, não dá pra pular não, pô Não dá pra pular não Não, não é pular, pô Eita, filho de rapariga, rapaz Tomar no cu Vai dar certo Vai Pega aí, pega aí Vamos trabalhar Pega o espelho Calma Eu não sou velho não, pô Vai se fuder, caralho É aqui mesmo, viado É não É É onde? Aquela janela Cadê? Você tá onde? Tô no botão Solta o botão aí Você gostou, King? Mas o foda é chegar aí, viado Entendi Porque se a gente Se eu botar Se eu botar a cara aqui, ó Ele me vê, ó Ele fica aqui, ó Olhando Fica aí no espelho Se liga aí, como é que é Ele fica aqui lá no espelho, né? É Aí, se eu mexer pra cá Tá me vendo? Tô Tô, ele vem Pronto A minha intenção é vir pra cá Ele fica direto olhando pra cá Cara, eu vou tentar botar a luz na parede Pra ele vir enxergar alguma coisa Aí quando ele estiver voltando Aí eu vou pra lá Você dá o bait Que bait? E sai correndo Aí eu piso, ele morre lá, tá ligado? Que bait? O que eu vou fazer? Eu vou estar com o negócio na mão Você consegue correr com o negócio na mão? Não Então é você Então é você que vai fazer a parada lá Já entendi Vem pra cá Vamos pegar o espelho Fala, Iago Aqui é a gameplay Não, tá ligado? Que aqui a gente sabe jogar essa porra Isso é um videogame Eita porra O dinheiro, corno Boa noite, Vito Boa noite Hoje é o aniversário daquele corno T-M-J-M-U-G-A-S-U-L Tá porra Arrima, porra Pega aí o moleque Pega o bicho Bora, pega o bicho Baiano safado Vai tomar no cu, viado Obrigado pelo seu maravilhoso Uma chuva larápia Pro nosso querido TV Afonso É Peraí, de novo Ok Obrigado, gay Uma chuva larápia Pro meus meninos Vai se fuder, Afonso Boa noite, meu querido Alovis Que você tá bem, cara Gosto de você, sabia?